Música Foi realizada no plenário da Alerj, sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao desembargador aposentado Ivan da Costa Alemão Ferreira. Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, tem doutorado em Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, também pela UF. A proposta da comenda foi do deputado Chico Machado. Ele fez uma história bonita e que precisa ser enaltecida para os nossos jovens, que estão fazendo direito, que querem ser juízes ou juízas, que é o caso até da minha filha. Então eu quero aqui hoje um reconhecimento do estado do Rio de Janeiro, da Alerj, pelos serviços prestados pelo doutor Ivan Alemão. Para mim é um significado de vida, porque você no final de carreira, pelo menos na carreira oficial, como magistrado, como professor da UF, é um grande reconhecimento para mim. E também a própria homenagem, ver aqui alguns colegas que estão vindo aqui prestigiar, inclusive oradores. E é sempre um grande momento de orgulho. Eu só tenho a agradecer aqui a Alerja e a todos que caminharam esse projeto de me homenagear. Ivan da Costa foi investigador bolsista da Universidade de Lisboa e professor associado da Universidade Federal Fluminense, onde lecionou o Direito do Trabalho, tendo ingressado por concurso público em primeiro lugar, em 1995, e professor da Escola da Magistratura do TRT1, onde lecionou Filosofia do Direito desde 2022. Foi professor do Programa de Pós-Graduação da Justiça Administrativa. Também foi juiz do trabalho por 20 anos. Quando chegou a ser desembargador por meio de promoção, tendo se aposentado há dois anos. O currículo dele de advogado, juiz, desembargador, professor, é um currículo que serve de exemplo, como eu já falei, para a nossa juventude e para todos nós, né? É um brasileiro, é um fluminense que precisa ser valorizado pelo seu dinamismo e trabalho em prol da Justiça do Brasil e pelo nosso Estado também. Eu sempre gostei muito do que eu fiz. E a relação da magistratura do trabalho com o curso que eu dei esses anos todos, 26 anos de Direito do Trabalho, uma coisa estava muito vinculada com a outra, né? Um lado prático e o outro lado mais acadêmico. Então, eu pude desenvolver muitas teses, ter uma atividade muito boa. Depois eu fui para a segunda instância, né? Quando eu fui também presidir a sessão de dissídio individual e, enfim, tive... Eu só tenho a agradecer a todos que me ajudaram e reconhecem também o meu esforço pessoal, né? Eu só tenho a agradecer a todos que eu tivemos 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 que